Para falar que hoje é dia de cuidar dos animais de estimação em Presidente Prudente, o Centro de Controle de Zoonoses realiza um mutirão de chipagem e coleta de sangue na zona oeste da cidade. O posto volante de atendimento é no residencial Greenville. Logo cedo, teve gente que aproveitou para levar os animais. No local é feita a coleta de sangue para diagnóstico da leishmaniose e a chipagem. O chip é como se fosse um documento de identidade com várias informações. O objetivo é promover o controle da população canina e evitar que os donos abandonem os animais nas ruas. Hoje o atendimento segue até às 4 horas da tarde.